Fala galera, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais uma trollagem, é galera, o vídeo de hoje vai ser uma trollagem Eu tô aqui em Londrina, estou indo na casa dos Elite, meus amigos estão me esperando lá E eu vou trollar eles, galera, já vou chegar trollando, vou falar pra eles o seguinte Vou descer com uma mala, eu trouxe uma mala, vou descer com uma mala e vou falar assim Galera, a Thaís mandou eu embora de casa, largou de mim e eu não tenho pra onde ir Eu preciso ficar aqui na casa dos Elite, vou morar aqui por uma temporada até eu ver o que eu faço Não sei qual vai ser a reação deles, se eles vão deixar, se eles vão falar que não ou se eles vão falar que pode Vamos ver qual vai ser a reação deles, eu tô quase chegando na casa, já vou descer com a mala E vamos ver o que vai ser a reação deles, vou chegar gravando, não sei o que eles vão pensar Vou falar, eu tô fazendo um vídeo aqui porque é o seguinte, cara, a Thaís mandou eu embora de casa A gente brigou, ela largou de mim, eu não tenho pra onde ir E vocês como é meus amigos, eu vim pedir uma ajuda pra vocês Eu preciso que vocês deixem eu ficar um tempo aqui na casa dos Elite, morando aqui Cara, eu acho que eles vão virar, mano, vamos ver qual vai ser a reação deles Já desce o dedo no like, se inscreve no canal, tô quase chegando aqui e vamos ver a reação deles Galera, tô chegando aqui na casa, o carro deles estão ali Vamos ver qual vai ser a reação deles Vou pegar a mala lá atrás Já vou descer com a mala Não tô vendo eles Ué, cadê esses caras, véi? Oi, e aí? E aí? E aí, filho? Ah é, filho Aconteceu um negócio aí, cara, queria até falar com vocês aí Tão jogando aí? Ah, tô no meu afalo, eu não escrevi Cara, véi, a mulher brigou comigo, cara Ah, mentira Tô falando, mano, olha aí, filho Mandou embora de casa Ah, mentira, a casa é tudo, como é que vai mandar? Ah, mas mandou, filho, falou que vai ficar lá com o meu filho E tu aprontou? Ah, pronto, não tem nada, mano, discussão Ah, do nada, eu sei o que vai mandar embora Não, discussão, véi, só discutiu e... Então, mano, eu vim pra Londrina aí, né? Aí eu trouxe uma roupa minha e ia ver com vocês aí, cara Pô, e tem um lugar pra ficar, véi? Então, mas é tipo assim, aí você queria ver com vocês, é... É que eu não tenho onde ficar, né? Então, eu tô com o barco, já tem Tem lugar que sopa tudo É mesmo? Lá ali, só que não é bem Londrina Que é bem, o Margon ali tem uma casa grande lá, véi Não, pô Não, 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 então, eu queria ver com vocês aí, cara Tem como eu ficar aí um tempo aí, aqui na... Tá louco, velho, não tem como ficar com demite? É, ué Não Ô louco, cara Mas não demite nem, velho Ah, eu achei que vocês iam... Não ia se importar, véi Não, não é por nós, cara Que aqui o Renato agora tá vindo com mais frequência que essa casa Não, mas se eu tiver aí ele chegar, não tem nada Eu fico num quarto, ele fica no outro Ah, mas... É porque eu não tenho, eu não tenho onde ir, mano Vai lá em perto também, né O que você apontou, você apontou, o que você apontou? O que você apontou? Não O que você apontou? Não, eu não te ajudei com nada Ô louco Ah, mas onde que eu vou conseguir, filho? Claro, eu acho um barato, porque aí já estão feitos todos, viu Ó, os caras estavam... Não, é sério, cara, a gente brigou lá, véi Discutiu, mandou embora de casa, filho Não tem onde eu ir Não tô zoando não, filho A sua roupa tá aqui, mano Ah, não, jamais Ah, então brigar por causa do que? Ninguém brigou por nada Cara, é difícil, cara Difícil, já vem bastante tempo a gente brigando Então, na verdade, cara, eu fiz um atrolagem com ela E ela levou a sério, cara Sério? Falei pra ela que tinha filho fora do casamento, tudo E ela levou a sério Ah, sai fora, hein? Não, cara Mas nem se ficar no sofá aí, cara Não, não, o problema não é ficar aqui Poderia ficar dentro do quarto, pai Eu não mando nada sozinho aqui Eu mando um pouquinho Mas tem outros que eu mando pra mim Então, tem como eu ir lá pra sua casa? Tá, louco Vai tocar no gol, velho Ah, tanto faz, velho Tem um quarto de sua mulher, mano Ah, se não for atrapalhar, né, cara? Se for tirar a privacidade de sua mulher Ah, no máximo aí No máximo uns 30 dias Só até eu me resolver, velho Ah, você tá zoando, velho? Não tô não, mano Tô aqui, a mala aqui, ó É verdade mesmo Abra aí pra você ter roupa, velho, velho Abra aí, velho Abra aí, velho Puxa aí, velho Vou abrir, cara Só que vai bagunçar tudo, mano Ó Tá a roupa aí, velho Tem roupa, velho Tem, ó Tem, velho Tem, velho A roupa tá aqui, ó Aqui, ó A roupa aqui, ó É verdade mesmo, cara Não tô zoando, não Sério, velho De verdade, de verdade Verdade mesmo É É que é o seguinte A gente grava, né, camarada aí Não, eu cheguei gravando Você sabe, velho É que nem vocês A vida de vocês é Conteúdo, tudo Você desgrava tudo Eu gravo tudo Conteúdo, né Não, eu tenho um quarto Lá em casa Se precisava Alguns dias lá Ah, eu ia ficar assim Uns 30 dias no máximo Uns 40 Já aumentou, né Não, porque, tipo assim Tipo assim, eu consigo te deixar Hoje é sábado, né É Eu consigo te deixar Final de semana aqui Porque eu sei que Ninguém vai vir aqui, tá ligado Mas, tipo assim A segunda-feira Vai chapar de gente gravando aqui Não, mas se os caras Estiverem gravando Eu fico trancado lá no quarto Não tem problema Mas, eu chego no quarto Tá trancado Do homem estranho Só se fique no sota Não, mas se precisar Ficar uns 30 dias Em casa Vamos lá no quarto Sério mesmo, cara? Sério Eu lá em casa Não tenho como, velho Porque não tem quarto É eu, mulher E duas crianças, tá ligado? Então, mas aí Outra coisa também Que se eu ficar uns 30 dias Na sua casa Aí teria como almoçar Na sua casa Jantar, assim Porque Almoçar, beleza Porque eu não vou Tipo assim Eu não vou ter lugar Nem pra cozinhar, né Aí também Ele deixa Tudo Na casa do Lombo Mas eu ajudo Pago alguma Hospedadinha Esse negócio de errando Pra mim não precisa pagar nada Após o que você me torce Já tá dando dinheiro Tá vendo? Não Entendi Não, mas aí Tipo assim Eu como comida normal, né? Não sei E a mulher Que meu amigo deu Uma mulher louca Não sei, cara Não quer nem falar comigo Mas tu já cantou É isso aí E você vai te pedir Pra nossas mulheres Ligarem pra ela Que ela já trabalha aí Você acha que talvez Ela... Uma dessa É, talvez ela se conheça Abre ali Troca ideia Ah, mas deu Que ela vai ficar Falando um monte de merda De mim, cara Mãe é foda, cara E aí, mas você quer voltar agora? Ah, cara Nem sei se eu quero voltar mais, né? Não, não é Não, não é Não, o cara tá assim Do nada É, tchau Só precisa bater pra ti A gente pode ter amigo e tal Eu abro as portas lá da minha casa pra tudo Sim Mas se tu estiver envolvido com rolo Não, 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 filho Jamais, rolo não Não, vocês podem ficar cegados, cara Não tem nada, não Mas outra coisa que ia precisar ver também É, que nem minhas roupas assim, né? Será que sua mulher se importaria de lavar? Ela lavar suas roupas? É, porque eu não sei lavar roupa, né? Ah, tem a máquina Tem a máquina, só coloca na máquina Você vai ter que só saber colocar o sabão Ah, meia ovo gordinha Tirar pra experimentar Um bom outro gordinho Não, mano Tipo assim, é uns 30, 40 dias Até ela me virar Não, mano, é a máquina Tem a máquina de lavar Tem tanque lá Você só coloca lá pra lavar Tira Mas você, você coloca Você Começou assim Querendo gravar 30, 40 dias Mas aí você tem como fazer esse favor pra mim? Ah, não tem nada Você tem que se virar Você pode ficar lá em casa Eu guardei outras coisas Tu tem que cuidar, filho Mas como? Eu não sei lavar roupa Ah, vai ter que aprender, filho O cara que tá sozinho Tem que aprender a fazer as coisas Então, mas a minha intenção Não é ficar sozinho por muito tempo Por isso que eu tô pedindo ajuda pra vocês Podem ficar sozinhos Não, não, não Mulher não Mulher não tem outra não Não tem Tiago, eu sou casado 3 vezes Acho que eu sou bom Ah, 8 anos Tu deixou da Thaís pra ficar com a mulher Vocês estão bem pra casa Não, eu já dispensei também Já dispensei também Não, ele não tá trabalhando lá pra mim Não, ele não tá trabalhando lá pra mim Já dispensei também Sozinho, filho E agora eu preciso da ajuda de vocês aí Ah, é Mas então, esse final de semana eu posso ficar aqui Final de semana fica bem feliz, hein Ficou Tem que ficar no meu quarto ali Daí já que você vai falar Acabar com o pé de novo Ele fez o meu pé Sim Daí dá pra ir lá e ficar jantar Dá pra jantar lá, daí? A gente parou aqui na rua também Não pode nem colocar É, mas tem Eu não vou deixar ele sozinho Em casa Não tem como, né Não, deixa eu falar pra vocês Tô zoando vocês, tô trolando, filho Trouxe essa mala aí, só pra trolar vocês Não, valeu pra vocês deixarem o canogado vocês Cadê a mulher? A mulher não tá aí não Nossa Nossa Não, vim sozinho Eu queria ver se a reação de vocês Se acaso acontecesse uma coisa assim Se eu teria amigo, né Tinha colhe, né Mas já começou a falar ali Ah, eu lavo minha roupa Já tá me ajudando Lavar roupa não, né É brilhante, calma? Não, é zoeira, mano E por que vem cá mal? Não, mas pra trolar, né, filho É porque eu trouxe uma roupa pra mim gravar, né, mano Isso aí é um caso pensado, né Um caso pensado Falei, vou lá pra Londrina, vou trolar os caras Mas é não Ah, queria ficar aqui só uns 30 dias Aí ia fazer uma festa aí Galera, foi isso aí a reação dos caras Eles iam me ajudar, pelo que eu vi Mas lavar minha roupa, eles não queriam lavar não, cara Mas é isso aí, galera Se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal Tamo junto Tchau 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 Tchau